12 mil voluntários vão receber em casa, de graça, um aparelho para medir a velocidade da internet. Um reforço para ajudar a Agência Nacional de Telecomunicações a verificar se as empresas de internet rápida no Brasil realmente estão oferecendo um serviço de qualidade. Os primeiros resultados devem ser divulgados em dezembro deste ano. São oito horas por dia navegando na internet. O músico e estudante universitário usa a rede para se informar, para fazer pesquisas acadêmicas, para se comunicar com amigos e para baixar programas que ele usa no trabalho. Ele diz que sem banda larga seria mais difícil fazer tudo isso, mas acha que a qualidade do serviço poderia ser melhor. Tem vários planos, mas acho que poderia ter uma oferta maior, com preços mais acessíveis para as diferentes classes. O Programa de Medição da Qualidade da Banda Larga Fixa no Brasil quer avaliar se as empresas que oferecem internet rápida prestam um serviço adequado. Segundo a Anatel, muitos usuários reclamam, por exemplo, que as empresas oferecem um serviço com velocidade menor que a divulgada. Até outubro, vão ser escolhidos 12 mil voluntários, usuários de banda larga, em todas as regiões do país. Cada um vai receber um aparelho para instalar no computador. O medidor vai analisar itens como a velocidade do serviço e enviar os dados automaticamente a uma central. Vão ser avaliadas as empresas com mais de 50 mil acessos. Os voluntários não vão ter nenhum gasto e nenhum trabalho. Basta só ligar junto do seu acesso, daí não fazer mais nada, deixar ligado, não vai pagar nada por isso. E nós da Anatel, por meio dessa empresa, vamos fazer monitoração para ferir todos os indicadores de qualidade, para garantir que as empresas no Brasil, que têm mais de 50 mil acessos, garantam aquilo que está sendo vendido. Os resultados do estudo começam a ser divulgados em dezembro. E todos os meses, os usuários vão saber que empresas estão oferecendo um serviço dentro dos padrões estabelecidos pela Anatel. Uma das coisas que eu acho que nós temos que ter como meta é que, além de fazer a universalização da internet, nós temos que aumentar a velocidade das conexões. Essa modalidade que foi montada para ferir a velocidade, por um lado, vai ajudar as empresas a... Vai aumentar, inclusive, a competição entre as empresas, porque a comparação vai levar o usuário a falar, não, eu quero ir para outra que está oferecendo mais. E, com certeza, vai ajudar o usuário a se orientar e trabalhar melhor. Todo usuário de internet banda larga fixa pode ser voluntário. Basta acessar o site da Anatel e se cadastrar até 29 de outubro. Os selecionados vão receber o medidor pelos correios.